Um quiosco foi assaltado na madrugada desta sexta-feira na Rua de Camões. Os assaltantes partiram um vidro da Montra e levaram tabaco e a caixa registadora que continha algum dinheiro. Segundo a polícia, não devem ter partido só com uma pancada, devem ter sido várias para conseguirem partir o vidro. Ninguém ouviu nada. Onde é que apareceu o caixa? Apareceu na biela em Trasgaia. Partiram a Montra, roubaram-nos o tabaco todo e os caixas que tínhamos aqui com o dinheiro. Segundo o proprietário, só em dinheiro os assaltantes terão levado mais de 100 euros. Esta já não é a primeira vez que este quiosque é assaltado. Durante o dia com a porta aberta, como foi a Uribuzaria, e à noite da mesma maneira que foi agora. Esta sexta-feira de manhã, o proprietário já procedeu à substituição do vidro. No entanto, vai adotar outras medidas de segurança. Mais gradiamentos, outro vidro novo, mais grosso, e para já, neste momento, hoje é só. Depois, futuramente, é de tomar mais medidas. Esta semana, na mesma rua, também foi assaltada uma uribuzaria durante o dia. No caso do que os assaltantes atuaram durante a madrugada, elevaram mais de 100 euros em dinheiro e todo o tabaco cujo prejuízo ainda não foi contabilizado.